Foi me batendo uma forte saudade Não estava dando pra conter Vontade louca de te ver Naquela noite em que o amor foi verdade Me fez acreditar que nunca é tarde pra tentar Amor, aproveita o seu tempero, tô querendo mais Você já sabe o jeito que me satisfaz Será que pra você foi tudo brincadeira? Mas não vou te ligar, pois eu sei que mais cedo ou mais tarde Você vai voltar pra gente se acertar Eu bem não dá pra controlar É, essa vontade tão louca De saciar meu desejo Pois toda vez que eu te vejo Eu não consigo aceitar Você tão longe de mim Ai, meu coração quer te amar Canta, canta o som É, essa vontade tão louca De saciar meu desejo Pois toda vez que eu te vejo Eu não consigo aceitar Você tão longe de mim Ai, meu coração quer te amar Foi me batendo uma forte saudade Não estava dando pra conter Vontade louca Vontade louca de te ver Naquela noite em que o amor foi verdade Me fez acreditar Que nunca é tarde pra tentar Amor, aproveita o seu tempero, tô querendo mais Você já sabe o jeito que me satisfaz Será que pra você foi tudo brincadeira? Mas não vou te ligar, pois eu sei que mais cedo ou mais tarde Você vai voltar Pra gente se acertar Eu bem não dá pra controlar É, essa vontade tão louca De saciar meu desejo Pois toda vez que eu te vejo Eu não consigo aceitar Você tão longe de mim Ai, meu coração quer te amar Meu coração quer te amar É, essa vontade tão louca De saciar meu desejo Pois toda vez que eu te vejo Eu não consigo aceitar Você tão longe de mim Ai, meu coração quer te amar Quer te amar, quer te amar É, essa vontade tão louca De saciar meu desejo Pois toda vez que eu te vejo Eu não consigo aceitar Você tão longe de mim Ai, meu coração quer te amar Quer te amar, quer te amar É, essa vontade tão louca É, essa vontade tão louca Você tá longe de mim Obrigado.